É o Elíptido de Mandela Se quiser tocar toque Se não quiser tocar escuta Ele pensou e lançou mais um Caralho, filha da puta Faz um favor Na moral, na moral, na moral Na moral, na moral Balança, balança, balança Balança, balança Buceta, buceta, buceta Na onda do lança Balança, 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 balança Buceta, 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 buceta Na onda do lança Balança, balança, balança Buceta, 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 buceta Na onda do lança Balança, balança, balança Buceta, 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 buceta Na onda do lança Se quiser, toca tosse Ou não quiser, toca esco Ele é peçoso, eu não sou mais ouvido Caralho, filha da porra 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 Balança, balança, balança Buceta, 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 buceta na onda do lança Balança, balança, balança Buceta, 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 buceta na onda do lança Se quiser toca toca, se não quiser toca a escura Ele pensa em relação a mais um Caralho, filha da porra